Essa é uma meditação para o seu coração se abrir para o amor. Inspire profundamente. Inspire profundamente. Coloque as mãos no coração. Perceba que esse órgão tão potente trabalha incansavelmente todos os dias dentro de você. Se conecte com essa força tão luminosa, tão poderosa, que é a natureza que te ama incondicionalmente e mantém a sua vida aqui e agora. Agradeça por essa magia. Por essa inteligência. Agradeça por ela permitir que você esteja aqui. E diga mentalmente. Eu me abro humildemente para o amor. Eu me abro humildemente para o conforto. Eu me abro humildemente para que a vida me conduza ao meu parceiro, a minha parceira, ideal para o meu momento presente. Eu me abro agora para uma melhora em todos os meus relacionamentos. Perceba que muitos seres de luz se aproximam de você. Um deles, um grande anjo, traz uma chave nas mãos. Essa é a chave sagrada do seu coração. Pegue-a e sinta o peso dela. Ela é pesada. Ela é leve. Ela é grossa, fina, antiga, nova. Crie intimidade com essa chave. O anjo coloca as mãos no seu coração. Por cima das suas mãos. E nesse momento você autoriza que o seu coração seja revelado. Para ele se tornar magnético e atrair a sua parceira, o seu parceiro ideal. Você precisa permitir que ele se abra. Muitas vezes não nos damos conta de que trancamos o coração. Mas isso pode se apresentar a partir de angústias, dores, sentimento de rejeição. É preciso que haja uma intenção consciente e sagrada para essa abertura. Sinta essa oportunidade. Se permita se conectar com aquilo que de fato importa. Com a sua saúde integral. Permita que o amor que reside em você seja anunciado no mundo. A sua consciência se volta para dentro do seu coração. E agora você se vê aí dentro. Ainda sentindo todos os seres de luz que estão fora. Mas visualizando e percebendo, colocando presença dentro desse grande órgão que é o coração. Inspire profundamente. Percebendo a qualidade energética que ele está nesse momento. A sua presença luminosa faz com que a qualidade vá se elevando. Faz com que tudo fique um pouco mais claro. Um pouco mais sutil. Um pouco mais alegre. A sua presença tem esse poder. Perceba que logo à frente existe uma escada que desce dentro do seu coração. Você segue até ela e começa a descer todos os degraus. Vai descendo, percebendo esse trajeto. E desce mais. E mais. E mais. E mais. Chegando no último degrau, você encontra uma porta. Você vai abrir essa porta. E perceber que além da porta, existe uma belíssima praia. Entre dentro dessa praia. Perceba o mar. As montanhas. Os pássaros. Ela estava esperando você. Ela sempre esteve aí. Ela é um local sagrado de purificação. Para o amor chegar, é preciso purificar. Quando você olha do seu lado direito, percebe nesse exato momento, todas as pessoas do seu passado que te causaram dor e ressentimentos. Pessoas que te rejeitaram. Pessoas que te rejeitaram. Que te humilharam. Que te traíram. Que te abandonaram. Em 3, 2, 1. Elas se apresentam agora. Perceba quem são. Perceba quem são. Sem julgar. Só olhe. Já é passado. Perceba quem são. Perceba que atrás de cada pessoa, também existe uma frase. É um aprendizado. Você está tendo a oportunidade agora de compreender o aprendizado que teve com cada uma dessas pessoas. Não force. Só observe. E se o seu coração sentir, se for verdade para você, agradeça por esse aprendizado. A gratidão faz milagres e libera o campo para que ele magnetize o amor genuíno. Perceba agora o mar na sua frente. Perceba. Precisa! Moha os seus pés na água. Quando a água toca nos seus pés. Todas essas pessoas. encontram um caminho. Fora da praia. É uma grande oportunidade para que eles tomem o caminho que precisam tomar. Você observa todos eles partindo. Eles agradecem você pela oportunidade de aprendizado, de evolução. E você agradece de volta, pois você também cresceu. Vocês estão liberados e perdoados. Vocês estão liberados e perdoados. Vocês estão liberados e perdoados. Agora, ainda com os pés na água, você olha para o seu lado esquerdo da praia. E nesse lugar, existe o seu companheiro ideal, a sua companheira ideal, para esse momento da sua vida. Que você vai dizer mentalmente, mesmo que você não tenha uma visão clara dessa pessoa. Sim, eu te aceito. O meu coração vibra por esse encontro. E eu comando agora, que todos os carmos passados, todos os traumas e choques, todas as histórias que não existem mais, sejam dissolvidas da minha memória. E substituídas pelas possibilidades infinitas da vida. Eu estou aberta, eu estou aberto a não repetir o padrão da exclusão. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Perceba, que essa pessoa, essa imagem, vai se aproximando de você. Sinta a sua energia. O seu coração vibra. Agradece. E sorri. Pois os enganos não serão mais repetidos. Nesse momento, você entrega ao universo, o tempo divino. Eu, diga seu nome. Em nome da minha presença, eu sou. Entrego, entrego agora, todo o controle mental que utilizo para conquistar, para manipular, para atrair. E permito, nesse momento, que Deus, que a divindade, que a natureza, que o meu eu superior, que os anjos, trabalhem dentro de mim. Para que eu me sinta satisfeita, satisfeito, nessa vida. Com o meu companheiro, a minha companheira ideal, deste momento. Eu, manifesto, nesse momento, o meu companheiro, a minha companheira, mais compatível. Para o bem maior, eu aceito o tempo divino. Gratidão. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me. E perceba. Visualize. Sinta. Isso acontecendo. Nesse momento, você percebe que aquele anjo que você encontrou no início da meditação está na praia. Ele se aproxima de você, te dá as mãos e te traz de volta para o aqui e agora. Subindo, 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 entrando no coração. E você percebe, ao chegar no seu coração, que aquela chave de abertura, aquela chave sagrada, está aí dentro. E ela pode ser usada sempre que você se sentir fechada. Sempre que você sentir que você está fechada, sempre que houver restrições, peça conscientemente que essa chave sagrada seja ativada. Então, o seu poder de atração também será. Agradeça ao anjo e a todos os seres de luz. E sinta a energia magnética do seu coração, se abrindo para a vida amorosa. Em você, além de você, além de você e por todos os lugares onde a sua alma deseja estar. Assim é. Gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.